E aí Saudações amigos, Camaleão aqui! E no vídeo de hoje eu venho bem rapidão atualizando vocês com as novidades de Pokémon X e Y. E como sempre, eu não podia deixar vocês dormirem sem saber. Então vamos lá! As duas evoluções dos novos fósseis foram reveladas. Primeiro Tyrant, que evolui para Trirantrum. E depois Amaura, que vai evoluir para Auroros. Auroros aprende um novo golpe do tipo gelo, chamado Freeze Dry, que congela adversário e também é super efetivo contra o elemento água. Uma novidade no mínimo interessante é que agora ao capturar um Pokémon, o seu Pokémon irá ganhar experiência por isso. Exatamente, seu Pokémon que ralou tanto para deixar o Pokémon selvagem no fim da vida, também irá receber uma recompensa quando o outro Pokémon for capturado. Além disso, o Pokémon Center ganhou outra função. Ele terá, além do Pokémarte, também um vestiário, para que você possa trocar de roupa. Há rumores que roupas serão distribuídas por eventos. E por fim, nenhum Pokémon da região de Kalos terá mega evolução. Apenas Pokémons antigos vão possuir tal habilidade. E aí, o que você acha disso? Também foi lançado um comercial nos Estados Unidos promovendo o lançamento de Pokémon X e Y. Porém, uma curiosidade que deixou alguns decepcionados é que o jogo não terá opção 3D todo o tempo, apenas em batalhas. Para você, isso é um problema? Deixe seu comentário. Se quiser assistir o comercial, vou deixar o link na descrição do vídeo. Agora, um pouquinho sobre o anime Pokémon X e Y. Claymon é o líder do ginásio da cidade de Lumiose. E quando se encontra com Ash, ele se recusa a batalhar com ele, porque ele ainda não possui todas as insígnias da região de Kalos. Ele adora inventar coisas e dentro da sua mochila tem um dispositivo conhecido como Braço Enpon. Depois disso, temos Bonnie, a irmã mais nova de Claymon. E ela se junta a ele em suas viagens, a fim de ajudá-lo a encontrar a sua cara metade. Serena é uma treinadora Pokémon que ama a moda e que está apenas iniciando sua jornada. No entanto, ela e Ash são amigos de infância. E isso é interessante para a história, já que talvez poderemos saber um pouco mais sobre Ash antes de começar a sua jornada. Além disso, a história pode ser completamente remodelada. Por fim, foram revelados os artworks finais da Enfermeira Joy e da Guarda Jane. Sem falar que Giovanni ainda estará presente na nova temporada. Lembra do site Gottencatchin.all? Pois é, ele vai ser um website oficial de Pokémon em que você tem que se registrar e buscar senhas secretas por outros sites oficiais. Conforme você vai adicionando esses códigos secretos, você vai desbloqueando prêmios que podem ir desde cartas de TCG até um 3DS. Serão mais de 50 prêmios entregues até o lançamento de Pokémon X e Y. Os prêmios são válidos apenas para os Estados Unidos. Andava-se perguntando sobre o TCG de Pokémon X e Y? Pois é, a Pokémon Company revelou que o elemento Fada e a energia Fada já estarão presentes nos Starter Decks da edição de novembro deste ano. Porém, a primeira edição de TCG de Pokémon X e Y será lançada em fevereiro de 2014. Muitas novidades estão rolando no mundo Pokémon. Fiquem ligados para mais novidades aqui no canal do Camaleão. Um abraço amigos e fui! Fiquez te!